Old Boys entrando na beira do desespero, complicado pra eles até agora a situação, né, eles tem que melhorar, melhorar muito isso daí. E Romy banindo Shen e Jaro, enquanto isso Old Boys banindo Queen of Pain e Undyne, e Romy vai direto pro Shadowfiend, ele que tem tido muito sucesso, muitas derrotas, aparece todo santo jogo, né, então vai perder e ganhar, whatever, depende de quem faz ele direito. Então, vamos ver se a Romy consegue novamente executar ele bem, enquanto Old Boys muda completamente sua estratégia de novo, agora eles vão pra um Lash e um Bristowback, interessante, interessante, interessante escolha por eles, né, Lash Rack e Bristowback aparecendo, essas duas primeiras escolhas, bem, não peculiares, não, o Lash e o Bristow, talvez tragam aqui, são dois heróis fortes, mas a sinergia entre eles é aquilo que você fala, certo, o que eles vão querer montar com isso, qual que vai ser o follow-up, vai ser um Lash Core, vai ser um Lash Support, você deixa até a Keep Day Home um pouco em dúvida do que vai acontecer com essas duas primeiras escolhas. Então, vamos ver, ficar de olho, né, pra ver o que acontece. Bom, e o Homem garante o AA, deu muito certo pra eles no último jogo, foi uma excelente ferramenta de teamfight, o ult, virou as brigas por completo, né, essa explosão de gelo parou a Old Boys toda vez que eles tentaram brigar, explodindo todo mundo com o Shadow Fiend. A Shadow Fiend já é um combo muito, muito forte, porque você tem muito Burst mágico no SF, com a AA que mata todo mundo mais cedo, então é excelente, excelente, excelente mesmo, a sinergia entre os dois. Curioso pra ver como a Old Boys vai evoluir esse draft deles, o que eles vão banir agora? Talvez um Rubik, pra não deixar pra ir home, ou até eles pegam um Rubik pra eles, né, Lash e Rubik é uma boa dupla, excelente, excelente dupla, já vimos dar certo aqui hoje. Tão capaz que apareça pra Old Boys. Enquanto em home, eles que vêm com uma Venge for Spirit como sua ban, toda essa descurda talvez se prevenindo aí contra uma composição de auras, a redução de armadura da Venge, potencial de aura também de... de dano pra ela, né, pra um Bristleback é muito boa. Enquanto em home, também tirando agora um Shadow Demon. Ah, em home tá indicando que vai pra um Bat Rider. Eles tiraram Venge e Shadow Demon. Tá aberto, na verdade, né, o possível Bat Rider pra eles. Eles acabaram de tirar os dois maiores counters do herói do jogo. Então, não ficaria muito surpreso não. Mão de Boys. Glockwork e Spirit Breaker agora. Interessante as bandas, né, duas bandas voltadas pro RTK. E agora o de Boys, né, aqui com Earth Shaker pra eles. Interessante, trazendo aí um controle. Bom, em home vai pro Rubik mesmo. Então, ah, é Rubik como bem básico. Old Boys preferiu por... Não... Não pegar. E vamos ver o que que eles encaixam agora. Junto com Earth Shaker, Lash Wreck e Bristleback. Ainda ficou, né, de olho. O que que essa composição vai fazer? Shadow Shaman. Então, Lash vai cair como core. A não ser que eles encaixem um Earth Shaker off. Pra eles. Mas eles trazem já bastante controle, já, agora, né, com Shadow Shaman. Um bom push com Lash e Shadow Shaman, na real. Interessante escolha aqui da Old Boys. Eles que trazem um... Shadow Shaman pro push, Lash... De Bristleback fazer linha de frente, Earth Shaker pra Teamfight. Então, parece que a Old Boys vai querer forçar o early game. Finalmente? Talvez? É. Parece que sim, enquanto... O... O... Aham. Aham. Old Boys vai banir agora. Se bem que vai banir Storm por quê? Eles tiram a Brood, exatamente. Vai banir Storm por quê? Vai botar Storm aonde? Storm off? Não ia dar muito certo. E agora eu tiro o Razor e Home. Mas Lifestealer pela e Home? O interessante do Lifestealer é que ele nega metade do dano do Old Boys. Shadow Shaman e o Shaker e o Lash não fazem nada contra ele. Absolutamente nada. O Lash ainda tem o Decreto Diabólico. Pra tentar dar um pouco de dano. Aliás, bastante dano no Lifestealer. E... A mobilidade do Lifestealer pode atrapalhar muito ele. É, porque você vai ter aí um Shadow Shaman. O que é o Draft é esse? Você vai ter um Shadow Shaman com bastante controle. E o Earth Shaker também. O Lash tem que chegar na cara deles e explodir. Então talvez a gente veja uma build aí de... Blink. E eu uso pelo SF nesse jogo. Enquanto o Old Boys termina o Draft deles com Enchantress. Então é Lash Carrier e o Earth Shaker off com Shadow Shaman e Enchantress suporte? Eu não sei de mais nada. Bom, e o Home garante um Zeus como sua última escolha. Um Zeus. Né? Como essa última escolha. Vamos ver o que que eles encaixam. Vai ser exatamente isso. Earth Shaker off. Bristol Back do YYF. O Lash do Zou. Então talvez um Lash mid por eles. É... Como se eles fazem um Draft interessante pelo Old Boys. Eu não vou negar isso. Não vou negar. Eu fico muito curioso. Pra ver se eles fazem dar certo, no entanto. Né? Essa é a minha... Maior curiosidade. Como que eles vão fazer isso dar certo? Vamos lá. Old Boys. Vamos ver o que acontece. Lembrando, pessoal. Vai acabar aqui a classificatória da China. Mais uma hora da tarde. A gente já tá de volta com a classificatória das Américas. E não só o Nômade TV Teremos aí também o pessoal da Impetus O pessoal da Boradota E o Sangue também cobrindo Essa classificatória Do Day 5 das Américas Fazendo a parte da Stream 2 Dos Estados Unidos Os parceiros da Nômade junto aqui com a Nômade TV Trazendo a cobertura completa No Day International 5 em português para vocês Enquanto isso O IJ tenta pegar Vai conseguir, parece que não É um Lifestealer Zeus Tem um Earth Shaker Começa a soltar raio Ele tá gastando sua mana do mid no entanto Perigoso Perigoso, 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 perigoso O ROTK tá querendo ser agressivo É um Zeus Off do ROTK Desculpa É um Zeus Off, sorry CityWire fazer SF mid Com o IJ fazendo Lifestealer Top Né, Equado É, eu tô com linkada É porque eu tô perguntando se Se tá com a Steam linkada Tá linkada na minha Steam Se você assistir No Dota TV Se assistir na Stream E tiver sua conta da Steam Linkada com a Twitch Ah, você ganha itens Assistindo a Steam No Dota TV Não vai ser pego também Não vai ser pego também, né Enchantress Tentou ir pra cima Shadowchama também chegou por trás Deu de cara ali com o Rubik Com a A E deram uma recuada já Ah, Enchantress Que continua ali no meio Não sei se ela vai querer ir pra cima Do CityWire Um pouco complicado Zeus vai ter que lidar com O Zeus contra o Bristol Back Não é tão ruim pra ele não, viu Não é a pior coisa do mundo, não Ele tem que tomar cuidado A partir do momento que o Bristol Back No entanto, crescer muito E tirar a Gosma Nasal Quer dizer, não sei se a RTK Vai ter o dano pra realmente Zonear Mas você vê Como ele consegue ser muito chato Já contra o YYF Mesmo com a animação horrível Ele vai atacando De pouquinho em pouquinho ali Pra atrapalhar a vida Vai pegar daqui a pouco Uma varinha mágica E quando ele tiver raio Segura Segura, peão Zou tentando farmar no meio Vai ser uma rotação lá pra baixo Eles vão tentar pegar o Force Blood Em cima do Zeus Porque o RTK tá bem avançado E a gente sabe da tendência Do RTK de ser agressivo E entregar a Force Blood Ele é um dos maiores Force Blooders Da China Não quem pega Mas quem cede O Force Blood mesmo Bom, Runa vai ser disputado Esse CityWire aqui vai tentar Eles vão tentar ir pra cima dele Mas o Lan tá por perto Eles podem virar essa situação Olha, o Centauro vai ser jogado Em cima dos dois E agora, meu amigo 820 corre Tem o pisão do Centauro Pelo menos Vai conseguir pegar a Runa ali E o Enxander E o CityWire tem que recuar Zou tá por perto Vai bater um raio Em cima do Lan Tomando muito dano Belo estando o Zou E o Force Blood Fica na mão da Old Boys Quase que 820 cai Mas eles conseguem o controle Conseguem virar a situação Force Blood fica na mão do Zou Fica na mão desse Lash Que é excelente pra ele Isso Muito, muito bom mesmo O Lan já tá de volta ali no meio No entanto Vai pegar a experiência Vai pegar o nível 2 dele Feliz com a notícia Enquanto Quem tá aqui atrás? Tem um Shaker aqui atrás Enquanto Opa Opa É o Zeus morrendo lá embaixo Viu a Gank no meio Viu a briga acontecendo Continuou peitando O Bristol Back E não se deu muito bem Enquanto o Shaker Parece que quer brigar no meio Tá vindo por trás É uma composição de early game Pra equipe da E-home Mas eles podem cair Na mesma armadilha Do jogo passado De simplesmente perder no farm Enquanto o Lan vai encontrar o Didi Olha o Shaker Dando mole Lan Lan Joga ali no meio das árvores Que não Teresinesi não Não gastou Vai deixar embora Pelo visto É, foi embora Deixou embora Enquanto o Zeus volta lá pra baixo Não tá nem aí Enchantress Vindo por trás Long Didi Já gastou a cor Tá sem mana já Coitado E o Last Attack Tá com farm bom 16 finalizações 13 finalizações Desculpa Outra 16 ali do Do SF Não tá bom não Tá se mantendo Obviamente que o Force Blood Ajudou muito E agora o Span Da Tempestade de Raios Deve manter ele de pé Deve manter ele no farm Quem sabe vai até Fazer um estrago ali Contra o City Y Contra o Didi De novo vai contra o Lan O Shaker Tá querendo fazer Alguma coisa no meio Mas tá difícil O RTK Sendo visto Tem uma sentinela ali De olho nele Eles tem visão A todo momento Dos Eus Enquanto os Eus Não tem Bom tem uma visão aqui Na verdade Da enchantress Da rotação Enquanto isso Lili Não vai conseguir Fazer muita coisa Em cima Life Stealer Farmando Tancando Tá free farm YJ Free farm Do free farm Livre 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 Enquanto o Zeus Também conseguiu Puxar aqui Bastante A lane Também farmando Ultra Livre Não tá Não tá tendo Muito trabalho Não Contra esse Bristol back Tá puxando A lane Pra ele Enquanto no meio Eles querem brigar C2Y Tenta virar E Stun Agora vai virar Conseguir matar o long DD Mas uma ruína Não bate Não consegue alcançar E ele tá morto Lan pode ser o próximo Agora Zoube Pra cima Ele tá sem mana No entanto Vai ser com o ataque Mesmo Seitaura O Taito E o Stun Acaba não acertando Na verdade Ele acaba cancelando O IJ chega por trás Ele quer pegar alguém Quem que ele vai utilizar Agora só abrir feridas E ninguém Porque ele não tem Velocidade Não tem Ainda O dano Pra fazer isso Contra o TK Opa Encontrou o Shadow Shaman Zou É não é nenhum dano É velocidade mesmo Porque o alcance De abrir feridas É muito baixo Esse palavra que eu queria Alcance Zeus consegue matar um Pelo menos Enquanto o C2Y Morre de Não morre Desce de novo não Não morre pela primeira vez Morreu da outra Acho que foi o Lan É Foi o Lan Bom Lembrando O D-Boys começou 5-0 No outro jogo Não adiantou de muita coisa E DC agora fica lá em cima Sozinho pra pegar XP Nível 4 já Pra esse suporte Shadow Shaman Air Chega que ele tá nível 2 ainda E a Enxandras tá nível 3 Pelo menos o Bristol Back Já tá nível 6 Tem o seu ult E agora acho que o Zeus Não consegue bulinar Mais tanto ele não Já fica um pouco mais complicado Já tem a Gosma nas auras O TK vai tentar Fazer alguma coisa Mas olha Se ele tomar a primeira Se ele chegar muito perto Ele sabe que ele morre Então ele tem que tomar cuidado Ele gasta ali o raio Vê a sentinela O EF sabia que ele tava chegando Então o Zeus desconfiou Tem alguma coisa De errado por aqui Algo está errado Então ele descobre finalmente Que tem uma sentinela por ali Vai tentar atirar Leva junto com ele os creeps Pra atirar Vai conseguir destruir Então o Zeus fica tranquilo Agora enquanto a runa de baixo Vai ser garantida Pro Shadow Shaman Ele que pega essa runa De invisibilidade Enquanto lá em cima O Lash consegue a runa de recompensa O Lash que continua formando bem Vítima finalizações E não tem stacks Não tem stacks sim Tem stacks Tem stacks pra todos os cantos Enquanto isso O EJ Opa O Zeus cai de novo É que o Zeus cai tão rápido Que as vezes Não percebe Sorry É que Rtk sendo agressivo Pego fora de posição Morto mais uma vez Não consegue fazer Muita coisa Esse Rtk morrendo E Não vai mudar Tanto Não vai evolucionar Tanta coisa O DD Tem que tomar cuidado Um bracelete Agora O Lifestealer E olha Earthshaker vai ser pego Consegue É consegue Pugir Dá o TP e vai embora O EJ Agora aproveita pra ultar Pra recuperar seu HP Tranquilo nesse quesito Enquanto o Longo O DD com a sua Enchantress Vai utilizar mais um pouco Shadow Shaman Eles querem mais uma rotação Nível 3 Já Pra ser Shadow Shaman Quase nível 4 Querendo crescer Mais rápido possível Eles querem matar O Rtk de novo Ele tá nível 6 No entanto Ele tá sendo agressivo Um pouquinho demais Talvez Ele vai querer ir pra cima O IWF tá por perto Bateu a primeira gosma Chega o resto da equipe Ele vai ter que recuar Tá chegando o Troll Vai botar a rede Iniciou a animação Mas não pegou Iniciou a animação Mas não pegou E agora vai simplesmente Farmar ali O Rtk debaixo da torre Não sei se eles forçam Mas não vão forçar Em cima dele não Tá chegando o TP Tá chegando a ajuda Shadow Shaman ali Aparece pra Tentar fazer uma ganda Talvez dá esse dive Mas seria um pouco Complicado demais Runa vai ficar de novo aqui Pro Zou no bot No top Shadow Fint pega uma ronda De ilusão Ele vai tentar puxar A torre de cima Tá indo lá com o resto da equipe Em cima com o Jutko Lifestealer Lifestealer que já tá com Receita do Bracelete em mãos Tá farmando rápido Farmando bem bem rápido Isso daí A gente olha o patrimônio E vê que ele não tá tão Na frente assim No entanto Levantagem de farm Aqui da e-home Não é tão grande Pelo menos não Por enquanto Vocês conseguem começar A puxar essas torres Como fizeram no jogo passado E aí sim Começa a abrir isso daí Lifestealer que deve ir pra build De carrinho de corrida Nesse jogo Volta de fase Bracelete Ele não foi tambor Então talvez isso indique Que ele não vá Mas ele ainda pode ir pra uma Ação de Asha Né E ter essa mobilidade Toda essa mobilidade extra Enquanto isso O RTK Nível 7 pra ele Enquanto o Long DD Nível 5 Indo pra Orna Quase completa Urb Shaker nível 4 Lash também Braceleteira Só uma botinha Pra ele Com nível 8 Enquanto lá embaixo O RTK vai ser pego Chegando 820 Tentando correr Consegue transformar Numa ovelhinha Prende agora Mas tá chegando ajuda Ele tem o dano pra matar Ele consegue virar um raio Mas ele não consegue ultar Enquanto o IG Vai tentar levar alguém O IYF parece que vai ser o alvo Ele foi no alvo mais tanque No entanto Ele não tem velocidade de ataque Pra matar não Não consegue levar Esse Bristol Back Lifestealer dá o TP Perde tempo de farm Perde ouro Usando esse teletransporte E Não se paga muito não Enquanto tá em cima de DC Nível 6 pro Aja No meio Lan Vai ser pego Vai ser pego Didi tá longe Bate o raio Mas belo Estão Ult do Zeus Tá chegando Por trás Ult do A também Vai vir por aqui Vai pegar em cima Do Didi Ele tá morto Consegue levar pelo menos O Rubik Mas agora o Zou vai ter que correr Pesado Então não é ruim não Ele tá com uma garrafa ainda Então tem um bom sustain Pelo menos no entanto É o sustain também Do Lifestealer Ele tá com apenas um ponto No banquete Mas ainda assim Já ajuda muito Olha o TK Tentando pegar níveis Pelo menos nível 8 Agora consegue uma assistência Tá com duas mortes na sua mão Ele conseguiu matar Dois Três Ah ele matou no rio Na verdade É verdade É verdade É verdade Era lá em cima C2i Vai ser gankado Ele se tá por perto Pode virar o ult dele Talvez C2i ainda tá de pé Será que dá tempo Vai tentar virar alguma coisa Zou vai ser o alvo Tem mais uma ruína pra ele Consegue matar Fica a eliminação Pro Shadowfin De antes de morrer Enchantress Mata logo depois Mas a XP Fica na mão do C2i Fica na mão do Shadowfin O DC agora vai ser pego O ROTK tenta chegar pra ajudar Tá chegando por ali O Lan também Eles podem virar a situação O Lan Consegue roubar a fissura Muito dano O ult do Zeus Eles matam mais um O ROTK parece que ainda quer brigar Será que ele consegue matar o Longo DD Pelo visto não O DDC continua por ali Tem que tomar um certo cuidado Enquanto no meio O Shadowchama Começa a fazer coisas De Shadowchama Tentando forçar a torre Com a sua Suas serpentes E olha O AJ tem que tomar cuidado Muito dano pelas serpentes Ele vai tentar matar agora O 820 Será que ele consegue Pelo visto não Tá chegando o Burstowback Ele tem que recuar Tem que recuar E tem que recuar rápido Porque tem o Slow agora Da Gosma Tá chegando o TP Vai dar o TP ali mesmo O Lan O C2A Parece que sim O ZOL tá por perto O ROTK chega pra brigar Mas não consegue fazer alguma coisa O C2A tomando muito dano O ROTK também não vai conseguir Ter dano o suficiente Ele vai ser eliminado Destruído agora O ZOL Na verdade O ZOL destrói Enquanto fissura pelo Lan O T2A não pega em ninguém Péssima O T2A não consegue virar Teamfight pela equipe Da E-Home E é OLD BOYS Quem ganha Teamfight Finalmente Encontra uma boa briga Com a sua composição O ULT do A Se tivesse batido aqui Teria acabado com a briga Mas ele imaginou Que a galera ia recuar Mas chegou um Rubik com uma fissura Que não deixou ninguém recuar Daí o ULT Deu Overshot Passou por ninguém E a OLD BOYS Conseguiu encaixar Uma boa briga Uma excelente briga Então eles conseguem Uma boa vantagem O Bristol Back Agora com 1.300 de ouro Vantagem de ouro De mais de 1.500 Pra eles Experiência zera Também entre eles Consegue levar A primeira torre do jogo Tá indo bem até agora DD Earthshaker nível 6 Ele tá do farmar Ele no meio Vai dar de cara Com a OTK Ele aqui tenta acertar Um raio Não vai conseguir Tomando muito dano Dos creeps também Tem que tomar cuidado Enquanto Shadowfiend Vai tirar a sua meccans Agora Ele foi com o TP Acabou se matando Tá 1 barra 3 De novo Começando mal Nesse Shadowfiend Muito na loucura O SF Tá formando bem De novo Farmando muito melhor A equipe da Enhome Mas dessa vez Eles não estão com o Flash Farm Tão pesado assim Pelo menos não ainda Enquanto o push lá embaixo É real Decreto nível 2 Flash vai conseguir levar Fortificação é gasto A OTK vai tentar defender Gasto o choque O arco elétrico Enquanto os Centauros Vão pra cima Raio bate também Pelo Zoe É raio contra raio Centauro parece que vai morrer Pelo menos um deles Mas o outro continua a defender A OTK tomando bastante dano Desse Centaurinho até Mas Meccans bate Ele continua de pé Consegue matar E a torre fica de pé 137 de vida No entanto Não é hoje que ela cai C2Y A gente deu a Meccans deles 15 segundos pra voltar Enquanto o Life Shiro Debaixo da torre Já começa a ficar complicado De lidar com esse Bristol Back O Bristol Back tá crescendo Num ritmo bom Ele tá crescendo Num ritmo bom E ele pode peitar A equipe da Enhome sim Ele pode peitar Muito, muito bem O Life Shiro até agora Não mostrou Pra que veio Enquanto falando Pra que veio Olha a Team Fight lá embaixo Lan vai ser perseguido O Zou tá chegando Vai bater o raio Já dá um bondão A OTK consegue virar Um raio também O Arco elétrico Batido pesado Mas olha a fissura Lan vai ser pego Dirici No entanto tem o ult Ele tem que tomar cuidado O CityY vai ser perseguido Meccans volta só daqui A 14 segundos E chega o AJ Força o teleporte dele Mas de novo O Life Stealer Sem nenhuma bomba Sem ninguém Pra montar Essa iniciação dele Não consegue fazer muita coisa Parece que ele ainda quer brigar Ele tá no cantinho Ele vai chegar por trás Foca quem? Zou ou Didi? Vamos ver Se o 2A E o tá pelo lado Vai pra trás do guarda 26 e 20 Entrando matar Vai conseguir levar O Zou pode ser o próximo ult Do A Atrás dele Consegue eliminação Tem que encontrar alguém No entanto pra ultar Pra fugir Ele não tem ult pra utilizar Ele vai cair Ele tem o bracelete Pra pelo menos Tentar sobreviver Mas ele não consegue A troca fica de 3 por 1 Mas perde a torre A equipe da E-Home Parece que o VF ainda quer brigar Vai pra cima Agora Jogado pra trás Fissura roubada Não Encantar Totem Pelo Lan Poderia ter jogado ali O O Bristol Backup Pra ele congelar Mas não tava confiante Com o Earth Shaker Chegando o próximo Então o Lan Decidiu por Simplesmente tirar ele de perto E todo mundo recuar Eles matam 3 Mas o Life Stealer morre Vai pra Sanji No entanto Consegue comprar ali Boas partes dela Ele conseguiu um Double Kill Shadow Shaman E Lash O Coastal 2i Não morreu numa teamfight O que é sempre bom pra ele O Bristol Backup é o maior patrimônio do jogo Mas logo atrás O Life Stealer E o Shadow Fiend Inferência de ouro Curtiu na casa de 2000 Não tem torre ainda O time da E-Home Então isso Dá pelo menos Essa vantagem inicial Aqui pra Old Boys Parece que teremos Um jogo mais equilibrado Essa vez Primeiro jogo Mais ou menos equilibrado Pra equipe da Old Boys Do dia Contra qualquer um Melhor early game deles Até agora Então talvez eles tenham acordado Ligado ao monitor E decidido jogar O problema é a limitação Desse draft Eles tem um push Muito pesado Eles tem que aproveitar Eles estão aproveitando Até que bem Mas uma hora Lash Enchantress Vão cair Contra SF Life Stealer Bristol Backup Vai ter que carregar muito Muito, muito mesmo É muito peso Nas costas Desse Shadow Fiend Enquanto Life Stealer Precisa de mais movimentação Ainda acho que a A velocidade A build de carrinho de corrida Com o Tambor E Sanji Asha Talvez tivesse sido melhor Enquanto isso O IJ Querem pegar ele lá em cima Eles tem o controle Não tinha em si Mas Ele deu uma recuada Ele sabia que tava vindo Algo de muito errado Pra cima dele Com o Teus Quase completo no ROTK Zeus tá tentando farmar Até que tá conseguindo É melhor pelo menos Do que o Earthshaker Ele tem que tomar cuidado Tem que parar de morrer também 3 barra 4 barra 4 Ele é a fonte do combo Com a A Lembrando que vai back Que no dia não vale mais Tanto a pena Vai back pra matar Você perde o ouro Mesmo assim Zeus Ulta Não vê ninguém Sabe que tem smoke Sabe que tem fumaça Da enganação do outro lado Lembrando que o Zeus Não pega em quem tá na fumaça Enquanto o IJ Vai recuar lá em cima Comprando a receita da Yasha Já Gastando todo o seu ouro Caso que seja agancada Pra ele não perder nada Enquanto esse EF Começa a acelerar um pouco O seu farm Tornado Dando aquela visãozinha marota Procurando o Lifestealer Não vai encontrar No entanto Ele já deu a volta Vai só bloquear Menos creeps por aqui Eles vão tentar levar a torre Enquanto não tem resposta Ele não consegue levar nada O IJ Opa Matou o Alduin Ultou nele pra levar Mas agora Esse é o problema Ele ultou pra levar E agora pra defender essa torre Vai cair Fordificação é gasta Mas já era A torre vai cair As serpentes estão no meio do caminho As serpentes que dão muito dano Nesse ponto do jogo O Lifestealer não consegue peitar elas Não consegue pra cima Ninguém na verdade consegue Brigar com elas diretamente Então Além de uma ferramenta de push Nesse ponto do jogo É uma ferramenta sensacional De teamfight A ulti que termina Seuza agora Tá contando com o farm A equipe da home Tá contando com o farm Coldboy está puxando Eles estão farmando Shadow Finch Tá achando seus stacks Achando seu farm Tá indo pra BKB Pra evitar todo o dano mágico Que vem pelo old boys Lash, Earthshaker Shadow Shaman Muito controle E dano mágico por eles Enquanto o Lifestealer Só quer movimentação Pra chegar no time adversário Pra chegar no pessoal Earthshaker Indo pra blink Não falta muito Falta muito Pouco na verdade O Wrestleback agora Deve pra Sanji Asha Também junto com a BKB Pra também ter a movimentação Enquanto Shadow Shaman Nível 8 Também indo pra Blink E Lash Indo pra essa Pedra da Alma A gente tem o cajado da força Vai pra Pedra da Alma Vai pra Bloodstone Enchantress Talvez uma Glimmer Cape Pra ele Não seria uma má ideia Que aplombie dele Já começa com o manto Ou até um cachimbo Né? Seria muito bom Contra o combo de Zeus E a A Muito, muito bom Jogo muito equilibrado 12 a 8 Né? Uma kill por minuto Até o momento Bem movimentado Também a partida Experiência de 2 mil de ouro Mil de experiência A favor da A-Home Já que eles estão farmando Contra a push Eles tendem a ter essa Vantagem de experiência mesmo Shadow Shaman agora Consegue terminar sua blink Earth Shaker Também vai terminar dele Né? 10 segundos Pra ele terminar A da translocação dele também Então Duas ferramentas Importantistas Pra old boys Pra próxima teamfight O hex instantâneo Do Shadow Shaman É muito bom Controlar Stealer Muito, muito bom Essencial Eu diria Enquanto Earth Shaker Né? É o combo É o Wombo Combo Ali pra cima De quem ele quiser O que é interessante Desse jogo É que a gente Vê muito sim A bota serena Do Earth Shaker Mas a gente não vê Muita bota serena Sem Anel da Alma No entanto É uma bota arcana Só no time? É uma bota arcana Só no time Mas a gente vê Bota serena E Anel da Alma Pra Earth Shaker Normalmente Mas Interessante E de novo Vai puxar mais uma torre Aqui a old boys E aí O Homem não tá puxando nada Eles poderiam estar trocando Né? Push contra push Mas Nem isso eles estão conseguindo fazer Eles vão só perder Essa torre mesmo E agora você vê 820 já tá posicionado Eles voltam pra defender Lá em cima Earth Shaker Não vai deixar cair Se tu ai Quer puxar Mas ele não tem muito Como fazer isso A fortificação vai ser gasta E o Didi aparece Pra defender Batida ecoante E gasta Se tu ai Fissura Bateu Tá chegando Os TPs Vai dar o tempo No entanto Ele tenta ultar E não consegue Transformar No porquinho Controlado E finalizado Ele tava Quase de BKB Muita paciência Sendo mostrada Pelo Earth Shaker Esperou o momento Esperou o momento exato Pra ir pra cima Parou ele Com o batida ecoante E levou a melhora Enquanto isso O Bristol Back Com a Sanji Já completa Então Boa jogada Do Earth Shaker Excelente Excelente jogada Life Shaker Vou fazer até uma blink Não é tão estranho Assim Pra Life Shaker Segue mais ou menos O mesmo conceito De uma blink Pra DK Embora DK Tenha um stun E Life Shaker Tenha um slow Mas Ele precisa chegar lá Ele vai pra Sanji Acho no entanto Pra não ter que fazer esse item Leve uma coraça de combate Também agora Gostar de ataque importante Pra ele Uma Mioner Boa e velha build De Life Shaker Fisa de ouro Casa de 3000 O que começa a pesar Agora é a parte Debaixo da tabela Não são os carries em si São Os suportes Aqui da equipe Da e-home Que vão ficando muito Pra trás Enquanto você tem aí Suports Da equipe do old boys Que estão muito bem Graças ao push Graças a As torres Constantemente caindo Então Glimmer Keep Mesmo aí na Enchantress Mais uma Serpente Quebrou uma torre Que foi negada Até agora E-home Contra o EJ Parece que vai tentar Levar a Serpente Acho que ele consegue Peitar Ele mata Em um tapa Dá pra levar O problema é que ele tem Que gastar fúria Pra levar Esse é o problema dele Já tomando muito dano Também BKB com o Black Pcf Agora talvez dê pra brigar Torre vai ser defendida Dessa vez Limpando a Serpente O Zou vai ser pego O ult gasto do Zeus Não deixa nenhuma blink Sair Hacking das almas O IJ vai conseguir Levar o Zou O ult do Aave Indo por trás Tenta salvar Agora o Lash Mas Bristol Back Quem desaparece O IJ focou O Bristol Back O Life Stealer Tirou o Dominando Dele Dando muito dano No Bristol Back Passando por cima dele O Old Boys Perde a Team Fight E agora eles vão perder Normalmente Essa torre do meio Ou até o Rocham O Rocham cai bem rápido E agora eles vão perder Então encontra uma boa briga A equipe da E-Home Finalmente E talvez seja O ar de mudança Desse jogo O IJ conseguimos levar Só o bash Atrás de bash Do Rocham Que é sacanagem Mas tá tranquilo Por ali E ele pode comer Também ali É exatamente isso Que ele faz Come o tomatão Agradece a salada E fica feliz E o ult do Roteca Foi excelente Pra parar as blinks Não deixar Nenhuma blink sair Não deixar Nenhuma blink Atrapalhar A Team Fight Da E-Home É exatamente isso Que eles tem que fazer Encontrou alguém Fora de posição Alguém estendeu demais Pega ele Ulta o Zeus Não deixa Nenhuma blink Sair Tenta virar a situação Então uma boa briga Pra eles Conseguem virar Gráfico Bum Desce pra zero Experiência Cai bastante Também pro lado Da E-Home E Old Boys Talvez esteja chegando No tempo limite Da sua composição Eles vão tentar Levar a torre do meio Eles vão conseguir Levar a torre do meio Não tem como parar Tem ult A Doshama A torre vai cair O negócio é chegar Na torre Nem tanto Olha o dano Em cima do IYF Eu uso Gasta agora Mais fissura Gasta pelo DD Pelo lado também Pra não deixar Ninguém chegar Ele poderia talvez Ter ido pra cima Com uma batida ecoante Mas o follow up Era fraco O follow up Não estava lá Enquanto o Lash Ainda tentando Terminar essa pedra de sangue Ele ainda não Completou esse item Está vestido agora Com 2.500 de ouro Vamos ver se ele vai Para a esmagadora De crânios A coisa importante Para a equipe Da Rihome Por isso Que nesse jogo É a vantagem de visão Eles precisam ter A vantagem de visão Para saber Tomar Desse dois Conscientes As teamfights Que eles estão tomando Saber Que tipo de teamfights Que eles estão tomando Na verdade E olha o CityY Linha de frente Eles querem tirar O Aelis dele Aí por trás O DD Boa jogada Lan A RTK Vão deletar Eles vão sumir Do jogo No entanto Ele consegue levar Agora o Earthshaker Zo vai ser o próximo O YJ para cima dele Consegue matar CityY volta Do Aedes O YJ quase morto Controlado pelo 820 Ele vai ser morto Não Ele entrou Ele entrou no Shadowfiend E está vivo O Lifestealer Se o CityY sair daqui O Lifestealer também sai Ele tem No entanto O bracelete Pode tentar virar O Zeus lutou Vamos ver se ele tenta Fazer alguma coisa Ele se vindo por trás Glimmer Cape Em cima do Bristol Back Sai dali de dentro Agora o Lifestealer Ele saiu vivo Dessa Buyback do Zeus Só acaba sendo Uma troca de 3x2 A favor Da equipe Da E Home Porque Zeus Deu buyback E bom Ganhou um pouquinho De ouro ali A equipe do Old Ghost Porque é o do buyback Do World K Mas É Eles perderam 3 membros Enquanto o Earthshaker Cancela o TP dele Torre destruída E Home consegue Levar o objetivo Consegue levar a torre Uau Uau Cadê Cetrofantasma Não tem Não tem Tem Shadow Shaman tem Shadow Shaman tem O problema é que tem um Zeus E um AA do outro lado Mas Shadow Shaman tem Enquanto vai ser uma Glimmer Cape Mas tem que ser Cetrofantasma Porque Uau Desoladora Pelo Lifestealer Ele vai dar muito dano Ele vai até fazer Aquela build De dano Pesado Lifestealer Ele conseguindo entrar Dentro do Shadowfinch Também foi sensacional Porque ele não morrer Na última teamfight Conseguiu se manter de pé Segundo o maior patrimônio do jogo Lifestealer Continua o flash farm dele 8 segundos na BKB ainda Iniciação de D foi sensacional Estourou 2 Tirou o RTK Tirou o LAN da teamfight Melhor do que isso Só se pegasse Tirou o C2Y Tirou o Aedes O C2Y também Muito rápido Se não tivesse o Aedes O C2Y A teamfight era outra Mas tinha o Aedes E eles pagaram por isso Enquanto o AJ consegue Pegar o DD Pelo visto sim Ult do A Chegando Olha o dano Ult do Zeus também E adeus Conseguem matar O AJ tem que tomar cuidado Que tá chegando gente Pra agancar ele O D-Boys não consegue Iniciação Não consegue pelo menos Conseguir ser resposta Matando o Lifestealer Seria bom perder O Earthshaker Pra matar o Lifestealer Não é Uma má troca Nunca 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 Mas essa A build Isoladora Com Bracelete Sanji Asha Vários itens pequenos De mid game Itens médios Na real Que dão muito dano E dão um bom push Pra ele também Principalmente Dão excelente Senti-Gosh CTY O AJ Levando essa torre Consegue destruir Tranquilamente Pra ele Então o Home Começa a virar A situação Parece que o relógio Chegou no fim Aqui do Da Old Boys Vamos ver Eles tem talvez Mais uma ou duas Teamfights neles Uma ou duas Teamfights Talvez Bristol Back Travou no tempo Ele tá com BKB E Sanji Bom, Sanji Asha Terminou a Sanji Asha Tá bom Ele não travou Tanto assim não Enquanto serpentes No meio Vou conseguir levar Essa torre Pelo visto sim Mais um ataque 22 negada Negada a torre E agora Blinks 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 Pra fugir Lash não quer perder A pedra de sangue dele Ih meu amigo É Cetro Fantasma Pra todo mundo Todo mundo tem que fazer Cetro Fantasma Earth Shaker Cedro Chama Já tem o dele Enchantress Vai ter que fazer também Lash Talvez tenha que fazer Também Porque É que o negócio Escolha seu veneno Você quer lidar com isso Ou você quer lidar com isso Isso No caso É tipo Você quer Ser congelado Eletrocutado Ou você quer ser Comido vivo É difícil É difícil Mas o 820 Consegue fazer isso Muito bem Ele com o Shadow Shaman Pode guardar O seu Cetro Fantasma Até o Life Shaker Tá do lado dele Coisa que não acontece muito Já que ele normalmente Não é o grande alvo Mas Sempre aquele momento Que o Life Shaker Vai pra cima Tinha outra forte posição Você consegue estourar o Cetro Fantasma Talvez Gastar uma Blink Também pra fugir É muito Muito bom E Uou Tá O suporte Recuperaram E tá aí Blink pro Life Shaker Como eu tinha comentado Mais cedo Então tá aí A Blink dele Acabou fazendo mesmo No No fim das contas Enquanto o SF Indo pra Skad Cadê a Blink Chegou? Chegou Smoke é gasta Enchantress Nossa Enchantress É É É Apareceu YJ Tem Blink Pra tá esperando Foi pra cima Ficou invisível No entanto Glimmer Cape é gasta E Long D.D. Vai conseguir ir embora Enquanto isso pelo lado Olha o dano em cima do Lã O E.F. vai conseguir matar É mais um ataque D.D. Vai pra cima também Lindo como por eles E.T.W. é controlado Vão conseguir matar mais um Ult do A.A. É bom Mas não tem Hacking das almas E aí Home perde imediatamente Três membros E pode perder o DC também Tem algum stun pra ele Pelo visto não Consegue fugir ali O A.A. Pelo menos Mas Que iniciação Agora do Earth Shaker Bela Bela teamfight Pela equipe Do Old Boys Ganha A briga E se mantém no jogo Se mantém respirando Se mantém vivo Esse é o potencial deles De iniciação Muito Muito forte E o I.J. Esperou um pouco demais Acho que tá esperando Realmente a Glimmer Cape Da Enchantress Mas ele não tinha Nenhuma visão Nem nada E agora Olha essa torre Vai cair muito rápido O push Ainda é muito forte O push do A.A. Vem por aqui Vai conseguir dar um Mudando logo de dia Desaparece O I.J. Consegue levar imediatamente Enchantress Que Glimmer Cape Que nada Deu nem tempo Mas Zou Continuou por ali brigando Lan Vai conseguir roubar o que? Zou Tá quase morto Vai ser congelado Ele também morre Fica por esse Taparisho Eliminação Boa jogada Consegue matar um Enquanto isso O Lifestealer Encontrou quem? Encontrou 820 Tá aí Cetro, Fantasma e Blink Conseguem ir embora Pelo visto não Mais um tapa nas costas E ele é eliminado Boa jogada agora Da E-Home Defendem a base Matam 3 Enchantress Desapareceu Por completo Então Em geral Uma Boa briga Recuperam O que tinham perdido Na última teamfight De certa forma De certa forma Recuperam Não perdem T3 Que é o principal Encontrou o DK Vai lá pra cima Farmar Tentando terminar Só Agress Não tá muito longe não Falta 1100 de ouro Somente pra ele DC Nível 13 Skad Completa agora No Shadowfin Um pouco mais difícil De derrubar Mas assim Ainda possível Eles tem muito dano mágico O boss tem que acertar Esse combo de novo Vamos ficar de olho No Earthshaker Ele tá sem mana No entanto E o Rocham vai cair O Rocham vai cair Não tem papo Não tem disputa Não tem como contestar Demoraram muito Pra responder E o Aegis Vai ficar na mão Aqui do Shadowfiend Lifethealer Agora indo Pra coragem de combate Com a Blink Desoladora Sanji Asha Bracelete Tem muito dano Lifethealer Muito dano mesmo Enquanto o DC Mil de ouro Não vai fazer mais nada Pelo outro lado Shadowshaman Blink E Cetrofantasma Só não evoluiu muito O Lash com 7 cargas Agora na Pedra de Sangue Perdeu muitas Muitas cargas Enquanto o Bristowback Com 3 mil de ouro Depois da Sanji Asha E o BKB Vamos ver se ele vai fazer Talvez uma Bissau Pra parar o Lifethealer Difícil dizer Qual será a sua escolha Enquanto o Shaker Indo pra Eus Blink Cajado de Força Eus Fugindo pela linha de baixo City White Tentando levar isso daqui Vai chegar na torre E parece que Tem que brigar por trás Irromindo com o Smoke Lifethealer tem velocidade de ataque Então bota Uh Tem o entregador Não Deixaram o entregador Fugir E agora Zou Vou encontrar Adeus cara Adeus Você não dá ATP do Lifethealer Vai nem a pau Torre de cima No entanto vai ser puxada Conseguem destruir Serpentes puxando Lifethealer quer matar Ele não tá nem aí pra torre Ele quer mais Ele quer sangue Ele quer matar todo mundo Ele quer levar mais um Longo Diddy tenta ir embora Enquanto SF Leva até dois lá de baixo E olha Enxandras tem Blink Encontrou Conseguiu agora puxar Glimmer Cape Invisível E vai embora Enquanto isso Diddy Pra cima do Diddy Se Edulan Conseguiu matar o primeiro Talvez consiga matar o Rubik também Lan Controlando Quer brigar Puxou pra perto Por que? Tá morto Mas agora chega o AJ Adeus Diddy Não vai sobreviver Consegue matar o Earth Shaker Então No fim das contas É mais uma kill aí Pro Lifethealer Eles levam a torre Mas Shadowfish também Puxou matar dois do outro lado Então uma troca por igual De torre por torre E eles pedem Nos dois suportes Mas é a batida Quantic que agasta Pelo Earth Shaker E é mais uma kill Na mão do Lifethealer Que não é legal Não é legal Três mil de ouro Três mil de ouro aí De vantagem Pra equipe Da em home Longo Diddy E aí Meio O Jey Vamos ver o que você tenta fazer Zelso ainda Finalmente termina A sua Agnes Tá tentando fazer isso Faz um bom tempinho Já Até o Earth Shaker Teve para os pastores de patrimônio O negócio são os dois monstros aqui, né? Shadow Fiend e Life Stealer Vamos ver qual é a próxima escolha do Shadow Fiend Talvez um satânico Borboleta acho que não vale muito a pena pra ele Talvez um satânico mesmo Pra ele ter esse regen Primeiro ele vai pra Blink, tá certo Primeiro ele vai pra Blink pra ter o posicionamento Tá com a Aegis em mão ainda também E agora com o Blink ele tem o Start Não precisa ir com o Life Stealer A Aegis não precisa entrar no Shadow Fiend A Aegis pode guardar o seu ult pra sobreviver Entrar em alguém e sair Talvez entrar no Creep pra se curar Guardar esse ult Ah, ele tem uma Blink também Depois que ele trocar a Blink pra um item Talvez ele deva fazer isso Long D.D. vai ser pego Não tem como sobreviver, ele tá bem morto já Vai ser finalizado Enquanto aqui atrás o 820 vai tentar ir embora Vai conseguir E o IYF não quer nem chegar perto Cura roubada pelo Lan Ele tem as fadinhas agora pra ele, né? Uns atendentes da natureza Enquanto o Zoe e o D.D. aqui no canto Eles querem talvez forçar essa linha de baixo Deixar ela puxando pro seu lado Enquanto o Shadow Fiend vai levar ao meio Tem fortificação? Não tem fortificação Esse forro cai bem rápido então Life Stealer tá por perto É só brincar e levar Não tem muito papo Blinca, utiliza, fura e leva Ele tá esperando na verdade Tá usando o Citywide Isca por enquanto Eles sabem da iniciação do Earth Shaker Tão... Até que respeitando bastante Mas agora eles veem lá embaixo o Earth Shaker E o Life Shaker fala Tá, tá, dane-se Torre cai O Shadow Fiend quer levar De novo Não tem fortificação O EJ na linha de frente Tentando forçar o mais rápido possível Torre vai caindo muito rápido O T3 vai ser destruída O EJ blinca pra trás Pra desviar do Stank O Citywide puxando ali na frente Ele é extremamente tanque Extremamente resistente Ele tem uma megas Ele tem uma scade Enquanto o YYF Vai ser puxado O Reckin pra cima dele Vai dar um bom dano Mas ninguém quer dar follow-up O ult do A vai chegar por trás Vai pegar em cima É muito tempo Porque ele não tem regime Que ele não consegue segurar Enquanto o DD Vai gastar a batida com o EJ Em cima de um cara que tem a Aegis Ele gasta o seu ult Em cima do Aedes Adversário contra o ult Que consegue matar o Earth Shaker Torre agora é destruída O Citywide continua na linha de frente Sendo focado Mas o DD Longo o DD no caso Tem que recuar Que já dá força pra fugir Enquanto o Zeus Continua com o seu dano constante Lama agora chega por trás Vai puxar o Zou BKB ativado pelo Citywide Tenta correr Certo o Fantasma é gasto Mas tem ruínas Eles tem dano Longo o DD é morto Zou vai ser o próximo Tenta correr Citywide vai pra cima Brinca pra matar Enquanto o couraço de combate Chega na mão do YJ E ainda quer brigar O EYF vai pra cima Controlando agora o Shadowfiend 820 consegue prender Citywide vai cair Boa resposta por ele Mas eles já perderam a barraca do meio Eles perdem um pela barraca Agora o EYF Não peida esse Life Stealer não Ult do A em cima dele Tá morto Zou agora tem que tentar correr Entregador Entregador com 1500 de ouro Tinha uma EUS Tinha EUS do 820 Ele perde E usa essa brincadeira E o YJ quer brigar Porque não tem wayback No Bristolback Eles querem forçar O wayback do Bristolback Porque eles não sabem Se tem ou não Mas ele não tem Ele não tem ouro pra isso E agora O YJ Levando Linha de frente Lan Encontrou o Zou Vai dar tempo de ativar o Setefantado Pelo menos ou sim 820 Sentei pra cima Controlar o YJ Ele se monta no meio de 4 No entanto Tentando comprar tempo O ROTK pode virar E ir tentando fazer alguma coisa Cadê a ruína Bracelete E não sai Não conseguem salvar o YJ Enquanto o ult do ar Passar Dando bom dano O ROTK pode virar isso daqui Ele não tem ult Mas ele tem arco elétrico Ele tem raio também Vai conseguir pegar o raio em cima do Zou Pelo visto não Ele vai embora E também tá de pé Eles não vão conseguir levar essa barraca Eles só levam a torre mesmo Stunk devolve Agora o Lan em cima Do longa deles Continua a perseguição O ROTK tá de volta Ele tem blick daqui a pouco Aliás já tá disponível O ROTK vai ser pego Transformado numa ovelinha Tentando fugir Não consegue ir embora Eles perdem o Lifestealer O Shadowfiend E o Zeus Mas eles levam a barraca do meio E levam até 3 de baixo Eu achei estranho Porque ninguém virou dano mágico Em cima do Shadow Shaman Eles tinham um Zeus Um Rubik Um AA Mas ninguém teve controle Dano mágico Nada pra pegar E agora Será que mata Não Acho que não mata não Mas vai encher o saco dele Vou te doar Vai pegar É muito grande Ele tá com 600 de vida ainda Ele não vai morrer não E agora o Vivek O Vivek disponível pro Lifestealer Disponível pro Shadowfiend Não tem ainda o Bristol Back Ele tentou apertar o Lifestealer Jovem Padawan Não é assim que se faz Tem uma coragem de combate Com o Bristol Back Mas também tem no Lifestealer E ele tem muito mais dano que você Blink agora pro Zeus Pra se posicionar melhor Pros seus raios Tava faltando aquele alcance Pro raio final Dá pra ter matado o Zou Dá pra ter matado Ao longo disso Se ele tivesse essa Blink antes Enquanto o City One Indo agora Pra Borboleta mesmo Interessante escolha Enquanto o Lifestealer Troca o bracelete Por um esmagador de crânios Interessante escolha Então tira o bracelete Perde esse HP extra dele Mas tem 2 e 200 Ele já tá muito bem E o Stun O controle Vai vir a calhar Muito bem pra ele também Então Borboleta pelo Shadow Fiend Pelo menos É o caminho Tá ali com o canto da águia Skad BKB Mekans Os itens básicos Enquanto isso YYF Coragem de combate BKB Sanji Asha Dificuldade de brigar Didi Tá com o Seuza Earth Shaker Ceto Fantasma Pra ele também Não tem Ceto Fantasma Ainda nem Xander Por isso que ela tá sendo Comida Viva Lege tá com Ceto Fantasma Shadow Shaman tá com Ceto Fantasma Tudo pra tentar parar o Lifestealer Enquanto o Rocham Longe ainda de nascer Rubik com Blink Cajado da Força Vamos olhar como é que tá o gráfico 12 mil de ouro de vantagem Pra equipe da Enhome E 8 mil de experiência É Enhome perdeu um pouco de vantagem Agora nessas últimas brigas Mas a gente sabe Que nessa composição Do Odd Boys Era arriscada Era muito Muito arriscada E até certo ponto Se pagou Mas a partir do momento Que eles perderam a primeira Teamfight Já desandou tudo Enquanto o Earth Shaker Nível 18 pra ele Olhando a experiência Da galera Vamos ver que o Lifestealer É nível 22 Bustowback nível 21 Galera quase chegando no limite Quase quase chegando no limite Lifestealer vai ter um abissal Daqui a pouco E vai ser complicado De peitar ele Eles estão esperando No entanto o próximo Rocham Tá de volta O Rocham tá vivo Vamos ver quem acha primeiro Se o A vai ultar lá Pra encontrar Vai ter uma smoke por aqui Parece que sim Todo mundo se juntando Exatamente Fumaça tem ganhação e agasta Eles desenham vários caminhos Mas eles só vêm em uma pessoa A Rocham Tão vindo por trás Tem o entregador passando O entregador com uma Nossa Tinha a borboleta completa Mas tá indo pro outro lado E é uma smoke Também tem em home A questão é A iniciação do Earth Shaker É muito forte Ele vai encontrar o Rocham Consegue pegar Ele blinca pra longe Belo Ult vai parar Blink de todo mundo 820 tá morto City Y agora também acerta Um bom hack Didi tem que fugir Ult do A vai vir por trás Enquanto isso Todas as perpentes São destruídas Ult do A pega em todo mundo E é muito dano A RTK vem com o raio Vai conseguir matar o Didi Arco elétrico também Machucando demais O IJ vai pra cima Zo vai ser o alvo Ele não tem a fúria Vai voltar daqui a 1 segundo Mas não importa Vai conseguir matar o Zo Mesmo assim Ele tenta correr O IWF vai ser o próximo Tenta ir embora Tenta fugir Mas tem blink por todo mundo Tem muita movimentação Muito potencial de chase Eles conseguem levar mais um Zeus também mata Enchantress E somente o 820 vai embora Somente o Shadow Shaman vai embora Ele que deu o buyback Então é um wipe em cima da Old Boys Com o buyback do Shadow Shaman Pior ainda E olha aí E Romy fala Dane-se Rochan A gente vai É pra levar A barraca Swing de mais de 7500 de ouro E 7000 de ouro na verdade 7000 de experiência E GG chamado pelo Old Boys E Romy leva a série 2 a 0 Old Boys termina o dia Com duas derrotas Não termina muito bem o dia Somente o mesmo A gente vai dar A gente vai levar A gente vai levar A gente vai levar A gente vai levar